Olá pessoal, estou mais uma vez aqui com o Tarô da Maria Padilha, vamos ver qual é a mensagem que ela tem para passar para vocês, meu canal no YouTube é Débora Leone Terapias Holísticas, conto com a divulgação, eu faço atendimento pela chamada em vídeo, com baralho cigano, meopatia, floral de bar e outras terapias energéticas. Bom, a primeira carta, ela fala de roubo, perda, desgaste, fala de uma pessoa perigosa, para você ter cuidado quando for assinar algum documento, nas suas negociações, então fala também de presença de entidades mais densas, como o Zé Pilintra ou o povo cigano, para poder ajudar você nessas situações, então se você estiver numa situação assim, chama por eles, pede ajuda, pede orientação. A segunda carta representa o consulente, mas pode falar da necessidade de você usar a sua energia de ação, tá, para conseguir as suas coisas. E a terceira, ela está falando de sorte, né, é uma carta que representa a sorte em todos os aspectos da sua vida, você vai conseguir ter bom êxito, ser bem sucedido. E a mensagem do dia é isso, alerta, né, por situações aí enganosas, tá, fica atento, saiba agir no momento certo, mas que você tem sorte e proteção para isso. Então, até o próximo vídeo.